E aí, meus queridos? Como vocês estão? Tudo bem? Estou aqui tomando chimarrãozinho no calor do caraca aqui em Cascavel. Mas é um hábito que eu tenho, que eu gosto pra caramba e me ajuda a estudar e fazer as coisas que eu quero. Vou fazer uma pergunta pra você. É uma pergunta... Me responda com sinceridade, tá? Você já chegou numa prova, assim, de concurso? Ou de vestibular, ou, sei lá, faculdade... E você já teve uma sensação de que você não estava preparado? Sabe aquele momento que você chega e fala assim, puta merda, cara, não tô pronto pra isso. Você já teve essa sensação? Sim ou não? Eu perdi as contas de quantas vezes eu tive essa sensação. Tipo, essa é uma sensação que ela praticamente faz parte da caminhada de quem estuda pra concurso público. Cara, é incrível. É incrível. Eu... Estava conversando com uma aluna hoje, foi muito legal. E... E a gente falava sobre isso e eu perguntei pra ela... Falei, vem cá, você tá fazendo simulados? Aí ela olhou pra mim, baixou a cabeça, né? Falou assim, putz, tô não, porque eu tenho medo do resultado do simulado. Eu achei muito legal, porque eu tenho certeza que assim como ela, várias pessoas têm medo do simulado. E elas não entendem o porquê elas chegam com esse medo da prova, mesmo tendo estudado 5, 6, 7, 8, 10, 12 horas por dia. Né? E isso tem uma relação muito próxima, muito próxima entre as duas coisas. Primeira coisa que eu queria te dizer é que esse medo que você tem, em parte, ele é natural de quem caminha rumo ao concurso público. Então, sentir medo do resultado, sentir medo de perder, é algo que naturalmente surge no coração de quem estuda. Ele é natural, mas não é algo bom de ser sentido. Isso que é o tchanda parado. Se não é algo bom de ser sentido, então nós temos que, de alguma forma, minimizar esse sentimento que não é bom, para que a gente tenha um melhor aproveitamento da nossa prova, da nossa caminhada. Né? Definitivamente, o medo é algo que nos afasta de termos boas conquistas. Então, quando você chega no dia da prova com medo do resultado, essa pressão vai te atrapalhar. E, fatalmente, você vai ter um resultado que pode não ser tão legal. De alguma forma, então, nós temos que criar mecanismos para que a gente consiga minimizar os prejuízos que este receio, que este medo de enfrentar o desafio, ele possa nos causar. E por que eu falei que o simulado, ele tem uma relação muito próxima com o dia da prova, nesse sentimento de eu não estou pronto? Porque o simulado é exatamente a antecipação da realidade da prova. Você consegue perceber isso? Se você faz vários simulados antes da prova, existe uma tendência natural de, na prova, você reproduzir exatamente o que você foi fazendo ao longo dos simulados. mas aí eu queria falar uma coisa legal para você. Quando eu conversava com essa aluna hoje, ela falou assim, Ah, Daniel, eu tenho medo de fazer o simulado. Eu falei, tá. Aí ela pegou e falou assim, porque eu fiz um que tinha cinquenta questões, eu só acertei dez. E aí eu fiquei com medo. Aí eu olhei para ela e falei, mas por quê? Ela falou, Daniel, de cinquenta eu só acertei dez. Essa é uma chavinha de percepção que estava na cabeça dela. Eu cheguei para ela e fiz uma proposta. Eu falei assim, eu posso te dar uma sugestão de percepção? Eu quero te mostrar um outro lado de enxergar isso que aconteceu com você nesse simulado. Ela pode. E eu falei assim, mas vai de você pensar, puta merda, eu sou muito ruim porque eu só acertei dez de quarenta, de cinquenta. Por que você não pensa assim? Caraca, velho. Que maravilha. Eu aprendi novas quarenta questões. Você consegue ver a diferença dessas duas percepções? Primeira percepção, eu só acertei dez. Gera medo. Segunda percepção, caraca, eu vou aprender mais quarenta coisas que eu não sabia. Gera esperança. Eu falei para ela assim, o simulado, ele é o seu melhor amigo na caminhada. Ele faz parte do contexto geral que vai ajudar você a chegar na prova com o sentimento de segurança. Porque quanto mais simulados você faz ao longo do caminho, quanto mais simulados você faz na sua preparação, mais diagnóstico você tem para chegar no dia da prova preparado. E eu fiz uma analogia para ela que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu falei, minha linda, é tipo o exame de toque do seio para prevenir câncer de mama. A mulher tem medo de fazer o toque. Ela fica todo dia se martelando. Cara, eu tenho que fazer o toque, tenho que fazer o toque para ver como é que eu estou. Mas ela tem medo de descobrir que tem câncer. O que ela não percebe é que ela não fazendo o toque, fatalmente ela vai descobrir se ela tem câncer. Mas no momento que não dá mais para fazer nada, ela vai morrer. Tem disso. Não fazer o toque preventivo gera morte. O simulado, ele é o toque. O simulado, ele é para você antecipar algo que se tiver ruim, ele vai gerar morte. E quanto? No dia da prova, cara. É óbvio. Tipo, o dia da prova, ela não tem que você enganar ela. A prova, ela é resultado da sua preparação. Então se você não está preparado, você vai se fuder na prova. Isso é fato. Então quando eu faço o simulado dos antes, e de 50 eu erro, eu acerto só 10, o que eu estou fazendo? Eu estou descobrindo que eu tenho uma deficiência nessas outras 40. E aí eu tenho um tempo suficiente para cuidar dessas 40. para apreender essas 40, para fortalecer essas 40. E eu falei para ela, eu falei assim, percebe uma coisa. Antes do simulado, você era você mais 10. Porque você só sabia 10 coisas. Depois do simulado, você que era você mais 10, agora é você mais 10, mais 40. Porque depois do simulado, você vai saber mais 40 coisas novas. E exatamente isso, esse conjunto de ferramentas que estão à sua disposição nessa caminhada, é que vão gerar para você a segurança necessária para chegar na prova com a confiança e a esperança de que se cair naquela prova que você sabe, aquela prova será a sua prova, você vai passar. Então, o Daniel Goleman fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, Daniel Goleman foi aquele escritor do livro Inteligência Emocional e várias outras obras. E ele fala assim, ele fala assim, ó, Pessoal, se você treinar 10 mil horas o mesmo erro, você não vai melhorar. Você vai ser uma pessoa que passou 10 mil horas sem corrigir nada, fazendo a mesma coisa errada. E o máximo que você vai se tornar é alguém velho. Mas você não vai ter aprendido. A repetição mecânica, simplesmente, ela não gera aprendizado. O aprendizado, ele ocorre quando você vai corrigindo os seus erros. Então, a cada erro corrigido, é um passo a mais que você dá em direção ao seu crescimento. Por isso que você não tem que ter medo de errar. E o melhor momento para errar é agora. Na preparação. Porque no dia da prova, você não pode errar. No dia da prova é o dia que você tem que dar o seu melhor para acertar tudo. Mas enquanto a prova não chega, a preparação erra a vontade. Falei para ela assim, eu falei assim, cara, se você tivesse acertado os 5, você teria que ficar mais feliz ainda, porque você ia aprender 45 coisas novas, só que você sabe o que você tem que aprender. Então, a única coisa capaz de dar confiança no dia da prova, para que você não tenha esse sentimento, tipo, eu acho que eu não estou preparado, é preparação. Uma boa preparação, ela gera confiança, ela gera esperança. Uma boa preparação, ela gera um senso de certeza. Certeza de que você está avançando, certeza de que você está crescendo. Cada simulado, cada exercício que você erra, e você descobre o porquê errou, você cresce. De passo em passo. Então, fez uma prova, fez um simulado, errou 10, corrige 10, cresceu 10. Errou 20, corrige 20, cresceu 20. Errou 50, corrige 50, cresce 50. Isso é na hora. Então, não tenha medo dos resultados negativos que você vai ter ao longo dessa caminhada. Desde que você não continue repetindo isso. Porque repetir 10 mil vezes o mesmo resultado negativo vai tornar você simplesmente um velho sabedor de erros. A diferença está quando você corrige os seus erros. Porque a correção do erro gera um acrescentamento de informação. E a cada dia que você acrescentar mais uma informação nova, mais um detalhe novo, você vai crescer. Quanto mais você crescer, mais próximo você fica daquela pessoa ideal preparada para enfrentar o concurso que você deseja. Compreende isso? Então, espero que esse divã, ele possa mexer um pouco com essa sua percepção e que você possa mudar a chavinha. Aliás, esse é o exercício que eu deixo para você hoje. Mude a chavinha. Existe uma chavinha ligada, dizendo, Ai meu Deus, eu estou com medo de errar, eu estou com medo de perder, eu estou com medo de não passar. Vira ela e pense assim, se eu não passar, eu vou corrigir meus erros e eu serei melhor. Se eu errar, eu vou corrigir meu erro e vou crescer. Cada erro corrigido é um passo mais próximo do ideal que você tanto deseja. Beijo no coração e até domingão próximo divã com o Daniel Senna. Fui! Não quer desligar. Vou desligar. Travou. De qualquer forma, vou tentar desligar isso aqui. Beijo no coração. Fui!